A TUDO VAPU, FUÇA AMA CIMA FURI KALU, PURU MA GUIMA Deixe de caô, é o Chico Alu, que as notas cantou É nóis que tá no ar, é nóis que tá no ar Eu vim de lá, porradão, tô com os tru Só seção, zona sul, é força máxima Fumo, trabalho é constante, eu vim no rasgante No risco sem falha, na cena traje elegante Eu corte na régua, decisão na área Eu vale uma uva, adega lucra, a loja nem fala Festa maluca, lela da cuca Onde o pico estrala, estrala Trajadão naquele pick, tá pra frente, avançado Taca as nota, é família, contamina, show, lotado É o sangue quente, é um mar de gente energizado Coração bom e um beat bom, é o drop que tá do lado É que meu body é o mais brabo, aqui cê não pode Fala bosta, nem escuta, eu tô no pick forte Cala a boca, fica mudo, não sabe do corre Várias horas de estudo, não conto com a sorte Jogo fogo na base, é assim que eu gosto Fé no estúdio, eu tenho orgulho, isso é fruto dos nossos E é por isso que eu mergulho, não saio do foco Vou além desse barulho, com grito dos traços Passo firme, fé no corre, sempre foi meu lema Me dá as rimas das praças, onde cê não passa Onde a ganja exala, os pulo em baço Mas não dá nada, que eu tô em casa Pra tá no pulso e o tênis bala Faço fumaça, fumo meu maço É show do joltz, eu sempre amasso E sempre amassei, sei o que passei, o que plantei Sempre colhi, nunca falhei Foi me movi, poucos ouvi Lá no passado, não desisti, foi embaçado Hoje eu tô aqui, vi, aprendi Vê se aprendi, que o segredo é sempre vim Bem mais focado Gang, gang Toda minha gangue com as notas Gang, gang Só avançando pelo mapa Gang, gang Muito ouro pra minha tropa Gang, gang De onde nós vem sendo um passo Água ãuda Próxima Lá no fr真的 Água Água Próxima Lá no fr... Pálista Obrigado.